Olá, Cuiabá Auto Shop TV está de volta e nesta semana com novas ofertas e dicas para você. Tome cuidado com carros com trechos de pintura fosca, portas, tampas ou capôs mal alinhados. Confira por baixo do veículo se existem muitas marcas de batidas em lombadas. Isso pode identificar mau uso ou até um possível acidente. Mas aqui no Cuiabá Auto Shopping todos os seminovos são revisados e com garantia de procedência. Palio 4 portas completo apenas R$ 26.900 e você ainda ganha um tancheio. Kombi de R$ 39.900 por R$ 36.900. F10 Executivo 4x4 Diesel 2010 de R$ 74.900 por R$ 71.900. Unway 2007 completo de R$ 19.990 por R$ 18.490. Palio 2010 com ar e direção só R$ 21.900. O Cuiabá Auto Shop TV fica por aqui até o nosso próximo programa. Cuiabá Auto Shopping, Carmindo de Campos, número 2347.